Olá pessoal, meu nome é Josi e eu tenho um canal aqui no YouTube para quem não conhece o Alfinetadas da Moda que é relacionado à moda, óbvio né? E hoje eu trouxe um vídeo mostrando as minhas comprinhas em uma loja que eu achei aqui em Campinas Gente, não é parceria, podia ser? Podia ser gente, mas não é parceria não, tá? Então tudo eu comprei com o meu dinheiro mesmo e assim, vocês vão ficar chocados o título do vídeo aí fala que eu gastei 4.012 reais de compras de roupa, né? Vocês vão ficar chocados com o valor que eu paguei porque são todas peças de marca, tá? É uma boutique aqui, eu vou deixar um Instagram dela, como eu disse, não é parceria, tá? Mas eu vou indicar porque gente, eu achei que valeu super a pena e eu sei que não tá fácil pra ninguém Então né, quando a gente acha uma coisa barata, agora que eu já peguei tudo o que eu queria eu indico pra vocês, porque senão eu não ia indicar não, primeiro eu peguei tudo o que eu queria, ó Gente, é uma loja aqui de Campinas, então pra quem é de Campinas vale a pena ir chama Valentina Boutique, eu vou deixar todos os dados aqui embaixo no box de informação, tá certo? E eu comprei pelo WhatsApp porque eu estou com o meu quesito quebrado Então ela veio me trazer aqui em casa, a Juliana, ela é um amor, gente Dá pra me trazer aqui em casa, assim, sabe? Aí ela fala, se não servir, depois você troca Então, gente, a loja ganhou meu coração, por isso que eu tô gravando esse vídeo Como eu disse pra vocês, se fosse publicidade, eu falaria com muito orgulho Estou fazendo propaganda, mas não é, gente, não estou ganhando nada Só estou aqui pra mostrar e mostrar a realidade do valor que eu paguei das peças Vou mostrar todas as peças, não vai dar pra pôr no corpo Porque, como eu disse, eu estou com o meu quesito quebrado Então eu vou mostrar as peças aqui pra vocês, assim, tá? E os valores que eu paguei nela Até prendi o cabelo aqui, vou colocar óculos porque eu vou precisar ler aqui Que eu escrevi todos os preços que eu achei na internet as peças, tá? Então, por isso que eu coloquei esse valor de 4.012 reais Que seria o valor que se eu fosse comprar na loja, daria Mas eu não paguei isso, tá, gente? Então, se você quer saber quanto eu gastei, já coloca aqui embaixo nos comentários Pra saber quanto você acha que eu gastei em todas essas peças de roupa, tá certo? Bom, a maioria das peças que eu comprei é desta marca aqui Que chama Gata Bacana Tem site deles, tá? Vocês podem entrar lá que vocês vão ver que tem as peças, ó Chama Gata Bacana Então, tudo com etiqueta, olha Gente, essa daqui eu confesso que tinha calça Devia ter pegado? Devia, mas não peguei porque já tinha pegado muita coisa Então, ela é uma blusa, olha, de frio da marca Tá vendo? Ó, tem os punhos Os acabamentos são impecáveis, ó Toda forrada por dentro Aí, aqui, assim, ela tem o ajuste E ela é... Eu gosto muito de cropped, tá? Meu marido tira essa roupa porque ele fala Quem que usa cropped no frio? Quem que usa? Eu, né? Porque minhas calças são tudo cintura alta, né, gente? Então, ó E eu achei a combinação de cor bem estilosa, assim, né? Tudo escrito, ó É assinado pela marca Gata Bacana Aonde tá? Tá aqui, ó Tá? Então, essa foi a primeira peça E nesta peça aqui Tem a calça que fazia o conjunto Então, eu desfalquei o conjunto Só porque eu só peguei a blusa Eu paguei cem reais, gente E o preço dela no site Deixa eu achar ela aqui pra mostrar pra vocês Cadê ela? Custa trezentos e quarenta e nove e noventa Trezentos e quarenta e nove e noventa E eu paguei cem reais Por quê, gente? Não tem muita numeração, tá? Então, por isso que ela tá fazendo essa loucura Gente, tem muita peça Eu confesso que eu queria pegar mais coisas, tá? Não vou mentir pra vocês, mas, né? Não dá, né? Não dá A próxima peça Eu vou pegar todas dessa marca aqui, olha Eu dei uma provada As únicas peças que eu não provei foram as calças Porque eu estou com gesso e não vai entrar, né? Gente, vocês sabem que eu amo um vestido Amo de paixão um vestido, né? E peguei esse vestido aqui também da gata bacana Olha este vestido Ele tem uma faixinha Cadê a faixinha aqui? Ó Tá vendo? Que você amarra na cintura Ele é um comprimento midi Porque, como vocês sabem, eu não uso roupa curta, tá? Ele é, pra mim, a viscose, gente É uma viscose bem trabalhada Eu não passei as roupas, mas ela é toda trabalhada Acho que ela é uma viscose mais encorpada Olha Como vocês podem ver, da mesma marca Ó Tá? Vem tudo etiquetadinho É que caiu a etiqueta desse Ele tem ajuste na alça O que é muito bom pra mim Tem zíper invisível na lateral E ele tem esses botões na frente Mas eles são fake, tá? É só pra enfeitar mesmo Aqui na frente, aqui embaixo, ó Ele é abertinho, tá vendo? Ele tem um pepilum e é abertinho E, gente Este vestido, na internet Ele está saindo por 502,90 Ele fica maravilhoso no corpo 502,90 E eu paguei as bagatelas de 79 reais, gente 79 reais Vamos continuar aqui na linha de gata bacana Olha essa blusa Gente, olha o que eu vi isso daqui Isso porque ela me mandou videozinho, tá? Então, tipo, não dava pra ver direito ainda no videozinho, ó Tá vendo? Ela é da gata bacana Toda... Essas que eu tô mostrando eu vou mostrar primeiro dessa marca Que vocês podem entrar no site pra vocês verem que eu não estou mentindo Manga transparente dessas mangas que estão usando agora, tá vendo? Aí o corpinho dela Ela é um cropped, ó O corpinho dela, tá vendo? Dá pra ver certinho E, gente Eu não tinha visto isso no video Ela é toda bordada Olha o brilho disso Eu fiquei chocada Olha isso Dá pra usar tanto aqui Quanto, né? Ombro a ombro Eu amei essa blusa Olha isso Vocês conseguem o meu brilho? Gente O preço dessa blusa No site Deixa eu achar ela aqui Eu anotei tudo R$371,90 Na verdade, ela tá esgotada Então não dá pra ver o preço Então eu peguei uma bem parecida Só que detalhe Não era bordada Então eu acredito que ela seja até mais cara Porque essa daqui ela é toda bordada Então eu acho que ela seja mais cara E eu paguei a bagatela de R$40,00, gente Aí vocês me falam Valeu a pena ou não valeu a pena? Gente Sério Vai somando aí os valores Que seria pra ser Na mesma pegada da gata bacana Ó Um blazer Todo forrado Gente Vocês viram aí que eu comprei um blazer Na render Que eu fiquei chocada Eu não lembro o preço que eu paguei Mas foi um absurdo E nem forrado O blazer é, gente Ele não tem acabamento Eu fiquei chocada Olha isso Ele é um tecido Ele tem dois botãozinhos aqui na frente Ah, deixa eu falar os tamanhos pra vocês Tá? Peraí Volta Volta aqui Só pra vocês terem ideia Essa daqui Tamanho P Esse vestido Vai usar muito Vai usar muito Tanto E assim Ele não é um blazer Muito grosso Tá? Então dá pra usar Tanto agora no inverno Com uma blusa mais pesada Por baixo Quanto no verão Gente Olha os acabamentos Bate tudo Sabe? Eu vejo muito acabamento Perfeito Perfeito E assim Esse blazer Na loja Ela tem outras cores Tá? Desse blazer É que ele é mais alongadinho Tá? Ela tem blazer lá Por 50 reais 50 reais Só que ele não é forrado Então eu peguei Esse aqui de 100 Eu paguei 100 nesse Que ele é todo forrado Esse blazer Na loja Ele tá custando 482,90 Tá? E ela tem outras cores E outros tamanhos Chocada Sério Vai somando aí Amiga Vai somando Vou pegar aqui Esta camisa Não Essa camisa não é Vou pegar agora As duas calças Jeans Que eu comprei Só que essas Eu não provei Não tem como eu provar Ó As duas É também Gata bacana Tá vendo? Essas calças Mais largonas Eu adoro Cintura bem alta Que eu também adoro Ó Olha o bolso dessa Ó Esta calça aqui No mercado Ela está 491,90 Ó A barrinha dela Ela tem outras Numerações dessa 40 Acho que 44 Se eu não me engano Ela tinha lá Não sei se tem a 40 ainda Porque eu peguei a 40 E eu paguei 100 reais 100 reais Nessa calça jeans Aqui De marca Tá? Tamanho 40 Minha Mas eu não provei As calça jeans E a outra Também é uma calça jeans Que saiu no valor De Na loja Ela está custando 520,90 Também Ó Gata bacana Ó E esta daqui Ela é toda Com a estampa Da marca Tá vendo? Ela não é rasgada Mas ela também é Nessa mesma pegada Larguinha Eu adoro Essas calças Larguinhas Né? Estou parecendo Até um pouco grande Mas eu gosto Vou usar de qualquer jeito Porque a cintura Acho que serve E Vocês não se choquem Com o preço Gente 50 reais Na loja Ela custa 520,90 Eu paguei 50 Agora vamos Para as outras Marcas Tá? Que eu pesquisei Aí na internet Essa daqui Também é de marca Eu não sei Como que se pronuncia Né? 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 Vamos falar do português E é Né? Tá? Eu peguei No tamanho 38 É uma camisa Meio bomber Assim Ela parece Muito Com Um suor Suede Na verdade Não é suede não Ela parece Com aquele tecido Da Zara Esqueci o nome Esqueci o nome Do tecido da Zara Mas ela é muito Boa o tecido dela Ó Tô fechando Aqui pra vocês Conseguirem ver Olha Ela é um verde Tá vendo? Manguinha com botão Olha os acabamentos Olha o botão Todos os botões Ó Quadradinho Ó Gente Essa blusa Eu fiquei chocada A hora que eu entrei Ela é meio tipo Bomber Assim Ela é fininha Então dá pra usar Em todas as estações Eu fiquei chocada Porque quando eu entrei No site Pode entrar lá Pra vocês verem Que eu não tô mentindo Ó Tem o site Dessa marca Que nem Eu não sei se é assim Não vai ser assim Que pronuncia Mas tem lá R$791 Custa essa camisa E eu paguei R$100 Nessa camisa Aí Na verdade Eu acabei fazendo Duas compras Eu fiz uma compra Daí não me contive Eu comecei a ver os preços Eu falei Quer saber? Vou aproveitar Porque não é sempre Eu peguei no tamanho Grande Então eu vou ficar Com a 38 mesmo E torcer Pra me emagrecer Não Mas dá pra usar Tranquilo Viu gente E esta camisa Dessa marca Que eu também Estava procurando Na internet Ela custa Cadê a camisa Camisa bordada R$371,90 E eu paguei R$100 Nessa camisa E eu acho Que se eu não me engano Ela tem grade Essa daqui Acho que é a única Que eu ouvi ela falando Que ela tinha grade De tamanho Bom R$38,40 Eu sei que tem E aí Esta daqui Confesso Que eu não achei Ela na internet Tá Então eu coloquei Ela aí Na faixa de R$99 Porque eu não sei É um corpete De linho Ó É um corpete De linho Desta marca Aqui Mas eu não achei Na internet Não sei se a loja Faliu Porque assim Nem no Instagram Nem no Facebook Eu consegui Entrar pela loja Ou se a minha internet Tá Porque minha internet Hoje tá uó Também tem zíper Aqui do lado Ó Pra você conseguir Colocar É de linho Puro Então eu coloquei E aí como eu não achei Ela na internet Eu coloquei Aí na faixa De R$99 R$100 Tá Pra gente ter aqui Mais ou menos O valor de uma peça De linho puro Que você vai pagar aí Né Sem ser de marca Mesmo E Só tinha essa Peça única Eu paguei R$20 Só que essa é um detalhe A parte Por quê? Porque ela é um tamanho GG E eu visto Em cima 38 Que nem vocês viram 40 E ela deu super certo Tanto que A Juliana falou Dá certo R$20 Gente Eu gastei R$680 Em tudo isso Se eu tivesse ido Na loja Comprar Eu tinha gastado R$4.012 Eu tô olhando Na minha colinha aqui Vocês tem noção disso? Essa loja Assim Olha Eu só tô indicando Porque gente Eu fiquei chocada Com os valores Chocada Sério Eu não fui na loja Eu não conheço A loja pessoalmente Porque eu não estou saindo De casa Porque eu estou com Covid Tá quebrada Mas ela mandou Todos os videozinhos Pra mim Eu vou colocar Uns takezinhos Aqui pra vocês Dela Bom dia Bom dia Suas lindas Tudo bem? Vou gravar Alguns vídeos No máximo um minuto Que é o que suporta O WhatsApp Pra mandar Pra mostrar As promoções Aqui da loja Pra vocês Tá? Vou mostrar Que calma Tem bastante coisa Tá? Ó Quero começar Por esse vestido Aqui ó Eu tenho ele No PM E G Tá saindo Por 50 reais Esse vestido Aqui ó Esse aqui é um pezinho Ele é mais larguinho Pra você usar Com o bemzinho Fica super legal Tenho essa saia aqui ó Disponível No M Essa aqui Por 100 reais Essa saia aqui ó Tenho essa blusinha Essa blusinha Eu tenho ela No P E no M Por 69,90 Essa saia aqui Eu tenho PMG Dela Por 100 reais Essa aqui ó Agora na hora Das festas Meninas Olha que lindo E ela Dá pra montar Vários looks Com ela Tem essa saia aqui ó No G Tamanho G Também Por 100 reais Tem essa blusa aqui ó Ela veste até Um 42 Ela é tipo Uma bomberzinha Ó Ela tá Por 50 reais Essa aqui ó Tenho essa saia Olha essa saia Ela tem uma fenda aqui Lindíssima Fica mais justinha Por 69,90 Tenho essa calça Ó Essa calça pantalona Essa calça pantalona aqui ó Eu tenho ela no M E no G Quem quiser mais informações Só me chamar no WhatsApp Tá bom? Tenho esse vestido aqui Ele é mais pliçado ó Última peça No GG Por 100 reais Tem esse vestido aqui também Tamanho P Última peça Por 50 reais Esse shorts Tamanho 44 Mas ele veste um 42 Por 50 reais Também Esse aqui Tá? Meninas Tem essa blusinha Eu tenho duas dela Por 20 reais Bem basiquinha ó Rendinha na parte de baixo Esse body Manga Uma manga só Ele é cortado a laser Olha os detalhes dele aqui Por 69,90 Essa blusa aqui Última peça Tamanho M Por 50 reais Esse vestido Eu tenho ele no P E no G Por 50 reais Ele é aquele tecido Neoprame Que não marca Esse aqui Eu tenho ele no G Tamanho G Esse body Por 60 reais Essa bomberzinha aqui ó 100 reais Ela Tenho ela no P Se você quiser fazer conjunto Você pode fazer conjunto Com essa calça aqui ó Ó 100 reais a calça também Ó Então o conjunto Vai ficar 200 reais 100 reais cada peça Tá bom? Esse kimono Tamanho 40 Mas isso aqui Veste até um 46 Porque Ele é bem amplo ó Olha que lindo Por 100 reais Última peça Essa camisa Eu tenho Grade dela Botei por 100 reais Não É 100 reais Essa aqui ó Olha que linda Ela fica mais compridinha Atrás E mais curta Na frente Esse vestido aqui Eu tenho duas numeração 38 e 40 Dele ó Tecido mais grosso De malha Por 50 reais Eu acho que tá sendo esse Deixa eu confirmar 50 reais Saia Tamanho 42 Ó Jeans Não tem Elastano nenhum Por 50 reais também Esse aqui é um Twin 7 Veste um tamanho 38 69 A blusinha de baixo Mais larguinha E a parte de cima 89,90 Ó Bem quentinho Tá Última peça Algumas peças Que eu não estou de olho Porque Ninguém sabe O que eu sou Então Mas eu vou colocar Uns takezinhos Dela aí pra vocês E eu Fiquei chocada Com o preço Sério Vale muito a pena São peças de qualidade Aí eu te pergunto Com 20 reais Você compra linho A gente que costura Gente Você compra Linho Pra fazer Uma blusa Dessa Um zíper Invisível Com esses Acabamentos De forro Não compra Gente Não compra Você não compra Os valores aqui É fora da realidade Eu sei que muita gente Vai criticar Eu nem vou entrar Nesse assunto Que é um assunto Polêmico Eu vim aqui Pra dar dica De lugar barato De roupa de qualidade Roupa de marca Pra quem gosta De roupa de marca Eu não sou muito ligada Em coisas de marca Mas eu achei que valeu Super a pena Por isso que eu me dou Essa dica pra vocês Tá Então é isso pessoal Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostarem Deixem bastante joinhas Que eu venho Com mais vídeos De comprinhas Esse daqui também Ó Comprinhas Lá da Renner Daí eu venho Com mais vídeos Desse pra vocês Mostrando O que eu acho Tá Eu falo a realidade Inclusive da Renner Decepção Após decepção Mas a pessoa Continua comprando Ninguém entende Mas é assim né Mulher Mas então é isso pessoal Eu espero muito Que vocês tenham gostado E eu espero vocês No próximo vídeo